Olá a todos os nossos telespectadores da TV Ruflores. No giro de notícias de hoje, iremos começar falando sobre árvore de Natal na cidade de Codó, do estado do Maranhão, que gerou polêmica na internet. O prefeito de Codó, Francisco Nagib, reagiu com uma espécie de desabafo num grupo de WhatsApp ao fiasco que foi a decoração de Natal da cidade. A árvore montada em praça pública pela prefeitura acabou gerando polêmica em todo o estado, o que incomodou o gestor. No áudio, ele diz que vai antecipar o pagamento de fornecedores e encerrar a programação natalina. Ciclista é morto durante assalto em São José de Ribamar, no Maranhão. Segundo a Polícia Civil, as primeiras informações apontam que a vítima teria reagido após ser abordado por assaltantes de celulares. Manifestantes protestam contra a soltura do acusado em cinco mortes em São Luís. Justiça concedeu alvará de soltura ao motorista que matou cinco pessoas em acidente no Jaracati. Manifestantes utilizaram cartazes durante o ato pacífico. E esses foram os giros de notícias de hoje. Italo Ferreira para os estúdios da TV Rio Flores.